Os terrários são originalmente potes de vidro selados, sem entrada nem saída de ar. Para que eles vivam, eles não precisam ser regados e nem abertos, em nenhum momento. Só se você quiser, é claro. Nesse vídeo eu vou te mostrar como montar um terrário com o princípio original, assim como ele foi criado na era vitoriana inglesa. É incrível como um terrário eterno se mantém vivo praticamente para sempre, comprovando os princípios da biologia e da física que a gente aprende na escola. É como se fosse um mini planeta com atmosfera, água e vida próprios. Sobre como exatamente ele funciona, essa história é um pouquinho longa, eu vou falar melhor sobre isso em um outro vídeo. Agora, vamos colocar a mão na massa? Eu sou o Gaspar e esse é o canal Cultivando. A primeira coisa que você precisa fazer é conseguir as plantas para colocar no seu terrário. Para mim, uma presença obrigatória é o musgo. Aqueles que crescem nas florestas e também nos cantos mais úmidos dos quintais e também estufas. Para o meu terrário, coletei alguns musgos no jardim mesmo, que cresceu em um vaso. Para complementar, comprei uma bandeja de um musgo que é um pouquinho maior. Algumas plantas acabam vindo junto com esses musgos, aqueles que a gente coletou e que a gente comprou. Só que essas plantas vão se desenvolver melhor com o tempo. As plantas que vão crescer nesse musgo aí, eu ainda não sei. Bom, vai ser uma surpresa. É importante você ter noção que as plantas que devem ir no seu terrário em potes devem ser pequenas e devem suportar em locais sem sol direto, apesar de eles deverem ser iluminados. Gosto muito de musgos por lembrarem os gramados e matos, sem crescer demais dentro do seu terrário. Você também precisa conseguir terra para colocar no seu terrário. O ideal é você coletar a terra com bastante matéria orgânica, ou seja, com bastante resto de folha e galhos decompostos. Aqui eu peguei um pouco de terra que estava abaixo das folhas do jardim. Tem muita matéria orgânica aqui, o que é bom. Junto com a terra, eventualmente alguns pequenos insetos, minhocas e micro-organismos vão entrar junto. Mas não fica preocupado não, pois eles podem ajudar no equilíbrio do seu terrário. Você também pode usar terra vegetal comprada, que também vai funcionar. Algumas pessoas preferem esterilizar a terra antes de usar, o que pode ser feito até em um forno convencional, mas eu não vou fazer isso para poder criar um ambiente o mais natural possível. O pote, para ser usado, pode ser de diversos tamanhos e tipos. O importante é que seja um de vidro e que tenha uma tampa hermética, ou seja, ela deve ser vedada. Nesse vídeo, eu usei um pote hermético com fecho metálico, que eu usava antigamente para guardar açúcar. Antes de começar a montar o terrário, é importante que você lave com água e sabão o pote e passe um pano com álcool para eliminar qualquer pureza de gordura que possa estar acumulada no vidro. Coloque uma camada de pedriscos para garantir a drenagem da água que ficar em excesso. Essas pedras vão servir mais ou menos que nem um leição freático para o seu mini ambiente. E se você não colocar essas pedras, a terra provavelmente vai ficar encharcada demais e constantemente, podendo matar suas plantas. Para esse terrário, eu usei pedriscos de rio, comprados em uma loja de jardinagem. Para esses terrários menores, eu acho mais bonitos pedriscos pequenininhos. Coloque uma manta para vasos, que é o que eu coloquei nesse terrário. Ou uma tela fina, que pode ser até de mosquiteiro. Ou mesmo um pedaço de pano velho. Corte esse pedaço um pouco menor do que o diâmetro do pote, para ele não ficar aparecendo depois de pronto. Essa manta serve para manter a terra do substrato separado das pedras de drenagem. Sem essa manta, com o tempo, a terra tende a entrar nos vãos entre as pedras e a terra pode acabar sempre encharcada, o que é ruim para o seu terrário. Coloque a terra sobre a manta bem aos poucos, formando uma camada de terra suficiente para as raízes das suas plantas poderem se desenvolver. Só não se esquece de deixar espaço vazio suficiente em cima da terra para que as suas plantas possam crescer para cima. Coloque uma leve pressão na terra para que os grandes espaços ocos desapareçam. Agora, plante as plantas que você escolheu, comprou ou coletou. No meu caso, vou formar um pequeno tapete com os musgos mais baixos, deixando os musgos maiores que comprei para o campo, para que eles não dominem o terrário. Se precisar enterrar, enterre as raízes da sua plantinha e pressione levemente em volta da terra. No caso de musgos, é só você colocar o tapete de musgos e pressionar bem de leve para que ele fique em contato com essa terra. Depois que você já tiver colocado todas as plantas que queria, chegou a hora de decorar o seu terrário. Agora, você pode colocar pedras, cascas de árvores ou mesmo pequenas miniaturas que você pode comprar pela internet nos sites chineses. Nesse terrário, optei por coletar uma casca de uma árvore do quintal, que, aliás, estava cheia de insetos caminhando sob ela. Mas é uma casca muito bonita. Bom, valeu a pena. Também coloquei algumas pedras no jardim. E algumas pedrinhas ornamentais também. Bom, o que você vai colocar para decorar o seu terrário também vai depender do seu gosto e do seu bocês, é claro. Depois que você terminar, regue o seu terrário até que escorra um pouco de água sobre as pedras de drenagem. Cuidado para não encher de água demais, pois será difícil de tirar de lá o excesso. Ah, e eu estava sem um regador adequado, então eu usei uma garrafinha mesmo. No final, limpe as beiradas do vidro para tirar o resto de terra que pode ter grudado nas paredes do pote. Agora é só fechar o pote bem fechado. O ideal é que você deixe o pote sempre muito bem vedado, sem abrir ele. É aí que a mágica da biologia acontece. No entanto, alguns problemas podem acontecer e você pode querer abrir o terrário. Você pode ter que deixar ele um pouco aberto se você perceber que colocou um pouco de água demais ou também se colocou água de menos. Se alguma planta começar a crescer descontroladamente, você pode abrir também o seu terrário para poder podar essa planta ou arrancar ela mesmo. O importante agora é deixar o seu terrário em um local bem iluminado, mas sem luz solar direta, pois o terrário viraria uma estufa. E ficaria quente demais, que nem o interior de um carro no sol. A luz é necessária para que as plantas façam fotossíntese, o que vai manter o seu terrário vivo, só que ela não pode ser direta. Você provavelmente tem muitas dúvidas quanto a como o seu terrário sobrevive desse jeito fechado. Se você tiver, deixe um comentário para poder comentar depois no próximo vídeo. Por favor, dê um like nesse vídeo se você gostou e não se esqueça de se inscrever no nosso canal clicando no botão aqui embaixo, ficando por dentro de todas as atualizações desse canal. Eu fico por aqui por hoje. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho